Go, 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 go shawty, it's your birthday, we gonna party like it's your birthday, we gonna sip a party like it's your birthday, and you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, e galera estou aqui, mano, eu tô na conta do desenvolvedor porque tem novidades muito top Vocês estão vendo aí na tela, galera, estou aqui na conta do desenvolvedor porque hoje tem novidade, galera, isso mesmo, hoje nós teremos um desafio zica da balada Olha esse desafio, Crown Championship Challenger, é isso mesmo, galera, esse aqui é o desafio do Crown Championship Lembram o Mundial, aquela fase América Latina que o Atim ganhou, o brasileiro ganhou? Então, esse aqui é o torneio, o desafio referente a este campeonato, bom, eu vou explicar direitinho É o seguinte, aqui você tem um desafio normal, tem as recompensas aqui, baú gigante, tem também 2.500 de ouro, mais o baú mágico e um baú lendário E também aí pra finalizar, 250 mil de ouro, isso aí são duas vitórias, depois ali tem uma vitória a mais, algumas vitórias a mais seriam 5 vitórias A recompensa máxima aí com 20 vitórias tem, e entre elas tem, são 2, 5, 9, 14 e 20 vitórias E aí tem as recompensas de acordo, conforme você viu aqui, que são esses baús e outros também Bom, é o seguinte, assim que você ganhar este desafio, você vai receber aqui ó, na caixa de entrada, uma mensagem com um link Pra você se registrar, porque você está sim na próxima fase do Crown Championship, galera Isso mesmo, manos, isso mesmo, você ganhou este desafio, você está na próxima fase do Crown Championship Olha ali as recompensas, conforme eu falei, tem baú lendário e tem 250 mil de ouro É muito top, é o maior desafio já feito no Clash Royale, nunca tivemos um desafio dessa forma Com 20 vitórias, vai ser difícil, não vai ser fácil, não vou mentir pra vocês Mas vale a pena, galera, imagina você no Mundial, no Crown Championship Com a possibilidade de jogar com o ProPlayer, jogar de forma muito top, em alto nível com a galera Bom, eu vou passar aqui rapidinho só essa partida aqui, pra gente mostrar pra vocês aí Pra eu mostrar pra vocês como tá essas recompensas, né galera Bom, é o seguinte, coloquei aqui a Pekona pra poder finalizar logo essa partida E é o seguinte, galera, então você tem 20 partidas que você precisa ganhar Você precisa ganhar 20 partidas, você não pode perder 3 partidas Ou seja, você pode perder no máximo 2 pra ganhar as 20 Então, vai ter que batalhar muito, vai ter que jogar muito E é o seguinte, galera, não tem limite Ganhou as 20 partidas, você tá na próxima fase Não tem limite, tipo, ah, alcançou mil pessoas que ganharam o desafio, já era Não, você ganhou, você tá classificado, galera Não tem limite de pessoas, então conseguiu ganhar, tá classificado pra próxima fase do Crown Championship Agora é o seguinte, galera, eu vou passar aqui na imagem As, ah, eu já vou na edição aqui Vou colocar aqui as 20 vitórias pra gente poder ver aí a recompensa Bom, coloquei ali, ó, coletar ali E agora temos que coletar todas as recompensas do desafio do Crown Championship Challenge E é o seguinte, galera, logo mais também eu vou trazer alguns decks pra vocês jogarem ali Tentarem conseguir ganhar esse desafio que vai ser muito bacana Mas vai ser difícil, galera, não é simples não Vamos coletar tudo aqui, galera, vocês tão vendo aqui no fundo Tá tudo em obra aqui em casa, galera Tá aumentando, deve tá até mais eco aqui Porque tá aumentando ali, ó O tamanho do estúdio Tá muito top e vai ficar muito bacana mesmo Golem de gelo foi a última carta que a gente ganhou ali desse baú gigante E agora vamos aí pro baú mágico, galera Baú mágico, ouro, mais morteiro, mais goblis, mais fornalha Goblins lanceiros, foguete e bebê dragão Tem lendária, tem lendária Haha, moleque Eu dou sorte em tudo, irmão Eu tô na versão do desenvolvedor e vou ganhar lendária no baú mágico, mano Olha isso daí, cara Vamos lá, lendária tronco Ganhamos o tronco Aqui no desafio do Crown Championship no baú mágico, mano No baú mágico Agora vem lendária nesse baú LENDÁRIO MEGA CAVALEIRO, MANO O MEGA CAVALEIRO, olha que sorte que eu dou, mano Olha que sorte que eu dou, mano Eu quero ter essa sorte na minha conta, irmão MEGA CAVALEIRO, a carta nova do Clash Royale Nem saiu ainda e eu acabei ganhando aqui, gravando pra vocês Gravando e ganhei aqui pra vocês o MEGA CAVALEIRO, galera Muito louco, né, mano, muito louco Bom, é o seguinte, vamos aqui coletar a última recompensa 250 mil de ouro, que é muito ouro Dá pra deixar duas cartas no nível máximo Bom, vamos lá E vamos abrir agora aqui o baú que deve ser bem recheado Porque, cara, um baú de 20 vitórias no desafio, mano Pelo amor de Deus, tinha que vir lendária, né Espírito de Fogo Ó, a quantidade é muito grande das cartas que vem, ó 29, 200 e tanto, 100 e tanta 39 torre-bombas 400 bárbaros de elite, mano Cê é louco Não veio lendária, veio 11 épicas, mano Mas beleza, ganhamos o MEGA CAVALEIRO aqui na versão desenvolvedor, mano Que loucura, cara Que loucura, irmão Que doideira, mano Que sorte, né, que sorte Ó, e é o seguinte, galera A primeira entrada é grátis, como vocês viram A segunda entrada, 100 de gemas Mas, você não vai mais conseguir pegar novamente as recompensas Se você já tiver ganho, é, é, todas as recompensas Se você não ganhou alguma ainda, ainda dá pra você jogar Paga 100 de gemas e continua jogando Até conseguir os 20, as 20 vitórias E com isso, garantir a sua vaga no Crown Championship, galera Então, é isso daí, nos vemos na Arena Boa sorte pra todo mundo Espero que vocês consigam aí, ganhar esse desafio Porque vai ser muito bacana, sim Desafio aí, que vale uma vaga No Crown Championship Cara, é muito top Não tem o que falar, né, galera Então, se, mano Peguem o negócio Joguem com garra Vai até o fim Que vocês vão conseguir Então, é isso, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Clica aqui embaixo no botão do gostei Mete o seu dedão aí E se inscreve no canal Pra mais vídeos Tamo junto, galera É nóis Um abraço Fui! E hoje nóis que dá pra revidar Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me...